Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E olha só, quero mostrar para você hoje como que faz para você colocar naqueles vídeos títulos com legenda. Aqueles vídeos que você vê que viraliza muito aí na internet, pessoas que divulgam bastante produtos digitais, cursos direto. Aqueles títulos animados com uma legenda bem legal, tudo feito aí com um programa bem top, que todo mundo aí, todo mundo, não digo, mas uma grande maioria das pessoas utiliza, que é o Filmora. O Filmora é um programa, se você ainda não conhece, então eu vou mostrar para você um pouquinho dele hoje, mostrar como é que faz isso também. E desde já eu já quero te falar que se você quiser começar a trabalhar com edição de vídeo, e se você quiser fazer uma escolha para ti como uma profissão, talvez você está aí pensando o que fazer para ganhar dinheiro, é uma ótima opção. E se você que é youtuber e quer fazer vídeos legais, quer atrair mais gente, mais seguidores, mais visualizações para o teu canal, então você precisa saber pelo menos o básico aí, como fazer edição, colocar algumas animações no seu vídeo. E o Filmora, como ele é muito simples, muito fácil de se mexer, eu super indico ele para vocês. Tanto é que eu vou deixar para você, para você gratuitamente, um e-book grátis para você já começar, já dar uma arrancada bem legal aí, já aprendendo o básico a lidar e mexer com o Filmora. Ali na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você simplesmente clicar lá e baixar esse e-book gratuitamente. Então não perde tempo. Então pessoal, se você chegou agora, já viu, tu é inscrito, então se inscreve no canal, tá? Se inscreve aí no canal. Toda semana a gente tem vídeos legais sobre redes sociais, tecnologia, aplicativos, muita coisa bacana aí, tá? Então tá, vamos lá para a tela para mostrar como que faz esse vídeo e até mesmo para você conhecer um pouquinho da interface e conhecer um pouquinho do Filmora. Vamos lá. Muito bem, então pessoal, já estou aqui com o Filmora aberto e olha, além de editar, criar e fazer tudo com o Filmora, ele ainda grava a tela. Então é uma parte bem legal de utilizar o Filmora, que eu sempre uso ele aqui até para fazer as gravações com ele. Eu consigo gravar a tela, é isso que eu estou fazendo agora com o gravador e tela do Filmora, o próprio Filmora mesmo, tá? Então olha só, vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar para você como fazer então aqueles vídeos. vídeos, né? Então eu vou aqui, vou adicionar aqui, vou pegar um vídeozinho aqui, qualquer aqui, ó. Esse aqui é um vídeo de uma página de vendas aí do disparador de e-mails que eu tenho. Então vamos, vou adicionar ele aqui. Eu vou colocar aqui, vou mudar aqui então para a proporção, né, da tela. Vamos ver aqui como é que já está com o Instagram, tá? Normalmente, pessoal, vem no panorâmico. E do panorâmico você tem que mudar para o Instagram, porque você vai usar esse vídeo para o Instagram, tá? Então, você vai clicar aqui em OK, ele já vai ficar num formato bem ideal. Vamos arrastar então o vídeozinho para cá. Vamos colocar aqui embaixo. Manter as definições aqui para nós não perder nada aí da resolução do vídeo. Então mantemos aí a qualidade dele. Pode ver que ele já ficou aqui no centro e aqui em cima nós já temos, né, aqui o lugar para nós colocar o título e aqui embaixo para nós colocarmos então a legenda. Então você tem que analisar aí se o teu título, que você tem que escrever muito grande em cima, você vai puxar o teu vídeo um pouco para baixo, né, vai deixar um espaço menor embaixo e vai deixar, você vai adaptar ele como você achar melhor, tá? Você pode mexer nele aqui. Também você pode adicionar um fundo, né, então eu vou pegar aqui um fundo, uma amostra de cores. Eu poderia pegar aqui um azul, vamos pegar aqui um azul, vou colocar ele aqui, ó, vou colocar ele por baixo, no caso. E agora a gente vai fazer o quê? Vai subir ele aqui e vamos subir ele aqui. Pode ver que como ele é no degradê, né, então ele ficou azul lá em cima e escuro aqui embaixo, ficou bem legal. Então o que nós podemos fazer aqui agora aqui, pessoal, a gente pode usar várias situações, a gente pode fazer várias coisas, né. Deixa eu mudar um pouco aqui porque eu estou com a cara aqui, assim está melhor. Olha só. Olha só então, pessoal, olha aqui. Vamos lá colocar, já começar a colocar uma escrita, tá? Então a gente vai aqui em títulos e aqui a gente pode escolher qualquer uma dessas coisas aqui, né, nessas animações. E a gente também pode escolher aqui, ó, vamos ver aqui. Esse, quando a gente coloca aqui em todos, a gente pode colocar aqui, escolher aqui uma escrita normal, né, aqui, ó. Lembrando que o Filmora, ele existe muitos efeitos, muitas transições, muitos títulos, né, nesse e-book aí você vai poder ver também formas e tudo mais e como buscar as atualizações, buscar baixar novos efeitos, novas transições, elementos e tudo mais. Aqui eu estou usando aqui o básico ainda, hein. Então olha aqui. Então beleza, vamos pegar aqui um, por exemplo, vamos fazer uma coisa diferente aqui, vamos pegar aqui uma introdução, vamos pegar essa introdução aqui, vamos jogá-la aqui. Deixa eu ver, essa introdução vai ficar aqui. Então a gente joga o vídeo para cima. Então para nós jogar o vídeo para cima, não tem mais nenhuma aqui, vamos adicionar uma faixa de vídeo para cima, para nós jogar o meu vídeo em cima e pronto. E agora aqui, a gente pega, joga um pouquinho para baixo ele para nós jogar tudo para cima aqui, ó. Eu vou jogando tudo para cima aqui então, né pessoal. Eu vou deixar um pouquinho maior já e vou jogar aqui também. Então aqui eu vou jogar ele aqui. Eu posso aumentar um pouco o tamanho dele aqui para não ficar aquela parte muito estranha. Beleza, assim fica até melhor. Aqui nós podemos jogar mais para cima. Vamos ajustar com o teclado daí, né. Essa questão aqui, nessas questões a gente tem que ter bastante paciência, pessoal. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu não vou ficar mexendo muito, tá. Então o que eu vou fazer aqui? Vou mudar aqui já. Tendo dois cliques aqui, eu vou mudar aqui o que está escrito ali para um conheça. O que eu estou falando aqui é sobre... Ah, não. Aqui é o dis... Dis... Dispar... Disparador. Clique fora aqui para mim poder selecionar aqui o... Este aqui. Aqui sim a gente coloca o conheça. Vamos colocar uma letra maior aqui. Bahia. Podemos colocar um pouco mais para cá. Vamos ajustar aqui. Aqui é só uma amostra, né pessoal. Não vou... Senão o vídeo ficaria muito comprido para mim. Né. Conheça disparador. Aqui embaixo eu posso colocar de e-mails automático. Né. Então, vou pegar aqui uma escrita. Vou pegar o que aqui. Vamos ver aqui uma outra coisa. Podíamos pegar. Vamos ver. Vamos escrever normal aqui. Para nós não perder muito tempo também. Com o tempo depois nós poderíamos ajustar. Bem legal, tá. Então a gente pode colocar aqui. Tá aí. Dois cliques em cima para nós mudar o que está escrito. Podemos melhor deixar tudo... Tudo... Maiúscula mesmo. Vou colocar com um tracinho. E o automático. Deixamos total aqui. Sempre que for diminuir alguma coisa, nunca por aqui. É só uma demonstração, né pessoal. Então, olha só. Vamos dar um play para nós ver como está ficando. Deixa eu só baixar o volume aqui. Vamos ver aí. Bom, e aqui pessoal, nós poderíamos colocar outra coisa. Então, se a gente quisesse, né. Então, colocar mais uma outra animação aqui na sequência aqui, né. Para nós continuarmos aqui em cima. Ou também a gente pode deixar assim. Né. E só vai aumentar aqui então os dois. Até o final do vídeo. Se fosse, né. Para ficar até o final do vídeo e pronto. Iria ficar assim, né. Mudou lá no fundo. Tá. Mudou lá em cima. Ficou todo preto. Porque o azul aqui, ó. Ele acabou, tá. Então, olha. Poderíamos fazer com preto também. Ficaria assim. Ou a gente pega o azul também. E leva até aqui no fundo também. Então, olha só. Agora o azul vai até... Vai continuar também. Até no final do vídeo, né. Então, ficou bem legal aqui. Né. Esse azul com o degradê aqui, né. Eu achei bem bacana. Então, é isso aí, pessoal. Fica assim mesmo aqui. Né. Tem mil formas para se fazer, né. A gente poderia baixar. Podia subir aqui. Podia escrever outras coisas aqui. Podia adicionar mais escritas aqui. Para ir mudando o que está escrito aqui em cima também. Né. Poderíamos manter fixo esse título aqui em cima. E ir mudando aqui embaixo as escritas. E ir mudando. Colocando as vantagens que ele faz. Que ele tem esse programa, no caso, né. Então, poderíamos fazer um vídeo bem legal aqui para nós. Para divulgar, tá. Tudo tá bom. E se você já quer. Não quer ficar esperando muito tempo. Ali na descrição do vídeo, como eu comentei, pessoal. Tem o e-book gratuito para você baixar, tá. Core lá e baixa. Muito bem. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E tenham entendido também como fazer esses vídeos de divulgação. Olha, divulgação é tudo, né. Então, se você já gostou do vídeo, deixa o like aí, tá. E não se esqueça do que eu falei agora, tá. Se você quer aprender muito mais. Quer ter o básico aí para ti. Já conseguir editar, criar vídeos. Fazer algumas coisas bem legais aí com o Filmora. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link lá. Só você ir lá e baixar o e-book. É gratuito. Clica lá e baixa aquele e-book para você. Você vai aprender muita coisa bacana e muita coisa legal utilizando o Filmora. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Que vem dicas bem legais aí também. Não perde, tá bom. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.